As obras de desassoreamento fazem parte aqui da rotina de quem visita o nosso lago em Cascavel. Agora um novo projeto deve mexer com outro ponto do lago, a pista de caminhada e o pessoal que aproveita a pista, a parte dela, para fazer o ciclismo. Seu João aproveita o tempo livre para fazer atividade física. Além de escolher o cartão postal de Cascavel para a prática, traz junto muita disposição e bom humor. A minha idade, se não fazer atividade, acaba ficando difícil lá na frente. Já está complicado, né? Então tem que fazer para destravar, né? Mas as condições da pista de caminhada não têm colaborado muito. Se ela fosse um pouquinho mais larga ali na parte, seria melhor, né? Onde a gente faz o trânsito direto aí, né? Acaba ficando um pouco perigoso. Por causa das bicicletas, né? A gente tem que estar cuidando dessa pista aqui, que é da bicicleta, porque a gente tem medo, às vezes, de ser atropelado, né? O asfalto está bem gasto por conta do tempo e da frequência utilizado. A pintura, então, já se apagou e tem trechos que nem dá para ver mais a divisão da ciclovia. Além de desníveis e rachaduras, fica difícil para quem vem acompanhada de um jeito diferente. Tem que melhorar, né? Ter mais qualidade para a gente poder estar fazendo caminhada, exercício, né? Todos os dias. Mas depois de um longo período de desassoreamento, os olhares agora se voltam para uma nova reforma. O projeto faz parte do programa Território Verde. E na primeira fase, a ideia é dar mais conforto para quem utiliza o espaço. Hoje, a pista de caminhada e a ciclovia dividem o mesmo espaço aqui no Lago Municipal. Com esse novo projeto, uma nova pista deve ser construída aqui mesmo ao lado, também com a extensão de 4 quilômetros. Mas para que esse projeto seja feito, algumas árvores e também área verde precisarão ser retiradas. O pedido de liberação para o Instituto Água e Terra já foi publicado em Diário Oficial da União. Nós temos um impacto, mas é baixo, né? Sempre vai ter alguma intervenção que precisa, para que essas duas pistas sejam feitas, vai ter que ter algum impacto, digamos assim, alguma árvore que vai ter que ser substituída, tirada, né? Mas nós vamos ter que fazer aí o licenciamento, fazer a compensação dessa árvore, que será retirada para que seja consolidada essa obra. Agora, o Instituto de Planejamento de Cascavel trabalha na finalização do projeto, como levantamento de valores e prazo. O processo licitatório deve sair do papel ainda no primeiro semestre. Essa primeira fase, o objetivo do município é, ainda no primeiro semestre, já fazer a licitação. Claro que nós temos a licença ambiental para fazer, tem todas as ações, o conjunto de ações que precisam ser feitas para você iniciar uma obra dessa magnitude e também dentro de uma unidade de conservação. Além da ampliação da pista, o lago deve ganhar ainda portais, tótens e áreas de sombra, com paisagismo, bancos e pergolados. Fica mais seguro, né? Só pedestre e só ciclista, cada um no seu quadrado. Essa notícia é muito bisaleira, muito gostosa, muito boa, né? Porque se é que vão fazer uma pista somente para bicicleta, a gente vai andar mais à vontade. Que isso não fique no papel, que seja realizado quanto antes esse projeto. É bem isso, que não fique no papel, que o contribuinte possa ver esse trabalho sendo realizado. É uma reivindicação antiga, inclusive, né? Para garantir melhor acesso, melhor movimento, que mais pessoas possam aproveitar essa área tão importante de Cascavel para as suas atividades físicas, para o seu lazer, com uma pista maior, ampla e garantindo também respeito à...